Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tô aqui com uma pilha, uma pilha, literalmente, uma pilha de esmalte pra mostrar pra vocês tudo lançamento da Avon. É a linha Progel. Gente, essa linha, eu tô usando cristal roxo, tá? Aproveita que tá na promoção também, link na descrição. A Avon Progel é uma nova fórmula, é tudo lançamento, esmalte cor e brilho, as cores maravilhosas, validade sempre vem aqui no fundinho da caixa, tá? Ele é 5 produtos químicos free, né? Ele é totalmente free de produtos químicos e ele tem uma durabilidade que, olha, eu falar pra vocês, é incrível como a Avon conseguiu fazer um esmalte muito, mas muito, mas muito duradouro. Eu vou tentar fazer aqui um suporte pra eu colocar todos eles pra vocês, pra que vocês possam ver. Esse é o pêssego. Gente, eu tô apaixonada, eu amo esse tom de pêssego rosinha. Deixa eu mudar a luz pra ver se vocês conseguem ver o tom mais pêssego mesmo. Gente, muito maravilhoso. Esse é o pêssego. Vou deixar essa luz mais quente. Esse é o flor de lótus. Olha, eu tô abrindo com vocês, eu não lembro as cores. Eu só sei que são mais... Ai, gente, olha isso aqui. Também vou mudar as cores pra vocês verem como que fica em outro tom. Essa é a luz branca, essa é a luz meio amarelada e essa é a luz quente. Gente, ó, lembrando que sempre o nome do esmalte vem assim, ó, flor de lótus. Tá vendo? Gente, que coisa mais linda, encantada. Ai, tomara que caiba todos aqui em cima. Senão vou ter que arrumar mais caixinhas pra gente pôr. Agora, gente, tem o baunilha. Baunilha. Eu vou ter que ir tirando as caixinhas daqui. Gente, hein, que maravilhoso. Vou mudar de novo a cor da luz pra vocês. Essa é branca. Não, não mudei. Aqui. Ai, nossa. Fica parecendo um branco, né? Mas ele tem um creminho, tá? Ele tem um creminho. Tá vendo? Conforme a luz, ele muda de cor. Ele é um beijinho bem clarinho mesmo. Cor de parede. Adoro. Ai, gente, isso aqui é muita cor linda. Esse é o Vitória Regia. Vamos ver o Vitória Regia. Olha o mais. Cintilante. Gente, eu amo batom cintilante. É batom. Esmalte cintilante. Desculpa. É de manhã. Eu ainda estou acordando. Olha isso. Ei, você já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Hein? Então, já aproveita. Enquanto eu vou mudando as cores aqui da luz. Já deixa o like. Já se inscreve no canal. Combinado? Olha que coisa mais maravilhosa. Ai, meu Deus. O pessego vai morrer. Ah, a gente também pode pôr de lado, né? Vamos usar um pouco a cabeça. Que assim cabe todos. Porque tem muito, gente. Tem muito mais. Esse é o Olho Grego. É o que eu estou mais ansiosa para ver de todos. Uau! Ele lembra um que já teve na revistinha do Avon. Deixa aí na descrição se você lembra a cor que ele... Era um... Acho que eu estou até com ele aqui. Quer ver? Vamos comparar. Mudei as cores. Eu estou até com ele aqui. Ah, não lembra não. Eles são diferentes. Mas olha, puxa bem, hein? O Violeta Total. E o Olho Grego. Puxa o mesmo tom. Dá para fazer um joguinho bonito com esses dois, hein? Eu acho que dá sim. Fica bem bonito. Agora o Orquídea. Eu peço desculpa, gente, que essa caixa do Avon chegou tão rápido e eu não consegui fazer vídeo abrindo essa caixa, tá? Uau! Nossa, gente. Olha, imagina essa coleção aqui na mão. Gente, dá para fazer um degradê maravilhoso. Ou mesmo só esse. Olho Grego e Orquídea. Oh my! Oh my! Olha só, eu vou mudar a luz para vocês verem o Orquídea. Ele é um lilás. Que a gente ama, que a gente ama. Esse daqui com certeza não vai sair da mão de ninguém. Gente, ele é perfeito. Ele não vai sair da sua mão. Tenho certeza. Tenho certeza. Gente, acabou? Acabou nada. Vamos lá. Saia justa. Você imagina que cor que é, né? Saia justa. Uau! Ah, esse saia justa lembra o pink. Só deixa eu diminuir o som aqui, que está muito alto. Saia justa. Olha isso. Que maravilhoso. Muito, muito maravilhoso. Também lembra aquele pink, né? Eu sou saudosista. Eu gosto de lembrar as coisas. Aquele roxo. Que também vai dar para fazer um degradê com os nossos olhos grego e o Orquídea. Uau! Gente, eu acho que vocês pediram. E a Avon está trazendo de volta cores que tinham saído do catálogo. Aquele roxo também parece muito um que tinha o vinho atração. Olha que lindo. Ó, você que estava com saudade de alguma cor. Acho que o último. Que último, né, Dan? Ainda tenho dois, gente. Granito e outono. Vamos lá. Aguenta firme, hein? Não se cansa não. Vou tentar ser mais rápida, tá bom? O outono. Ah, gente. Ai, eu não estou mudando a cor da luz, né? Estou ou não estou? Esse é o outono. Vamos ver ele em outras cores. Olha. Ah, gente. Esse é outro que também promete não sair mais do dedo. Que cor maravilhosa. Outono. Gente, eu acho que deu certinho a coleção em cima dessa caixinha. E por último, mas não menos importante, o granito. Gente, esse tom de cinza sempre encanta e deixa a mão muito sofisticada. Muito sofisticada mesmo. Esse é uma das cores muito chique. Já pus todas as cores. Acho que sim. Então, gente. Eu agradeço muito vocês terem assistido até o final. Foi meio comprido. Eu peço desculpa. Mas é que são muitas cores. São muitas novidades. Gente, vocês não acreditam que coube direitinho aqui. Olha que máximo. Foi perfeito. Nem se eu tivesse pensado nisso, eu teria acertado. Eu deixo aqui meu forte abraço. Meu beijo perfumado para todas. E é claro que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.